E aí galera, beleza? Quem fala com vocês aqui é o Félix Lutier. Improvisamos uma mesa aqui, colocamos um notebook com alguns ícones aqui para a gente poder compartilhar com vocês, se for andando pensando. Hoje esses dois vídeos vão ser muito práticos, tá bom? É o seguinte, o tema é instrumento novo se precisa ser regulado? Creio que quase todos. Por quê? Eles, como vêm de container, eles passam por temperaturas quentes, temperaturas frias, o instrumento é a madeira e a madeira ela é viva. Então ela passa por esse processo de ser alterado. E tirando como o instrumento é custo-benefício ou se não alta produção, então não tem como passar por um teste de qualidade fino, entendeu? Então às vezes o cavalete vem mais alto do que a escala, às vezes o traste vem mal colado, as quinas vêm ressaltado, às vezes o rastilho já vem alto, o tensor vem empenado. Então o instrumento, na grande parte, precisa passar por esse processo, entendeu? Da regulagem, para trazer estabilidade. É tocável, mas não é confortável. Lembrando, galera, eu falei de instrumento de custo-benefícios barato, tá? Instrumento chinês. Os instrumentos profissionais, às vezes eles vêm alto, com 3,5 milímetros, 4 milímetros, mas a vantagem deles é que eles já vêm com tensor, material de boa qualidade. Outra coisa legal também é que o cavalete já vem na altura mais baixa do que a própria escala. E outra observação que eu acho bacana, ele já vem com calcinho debaixo do rastilho, para você não precisar nem de lixar o rastilho, para você já ter uma margem mais baixa de conforto. Então ele te proporciona um limite maior, ele já vem um pouco melhor, entendeu? Mas o instrumento novo precisa passar pela regulagem, se você quiser, conforto. É isso aí. Fechou? Essa é a dica aí. Valeu, gente. Quem puder curtir, compartilhar, deixa a força aí para nós.